De volta com os Donos da Bola Especial, terça-feira mega especial. E olha que luxo! Doutor Michel da Oralcim tá aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo mais uma vez. A gente sente sua falta aqui no programa, viu? Obrigado, Andressa. Boa tarde a todos de casa. Olha, eu tô aqui porque essa semana é uma semana diferenciada, é uma semana especial na Oralcim. É uma semana que tanto na Oralcim de São José dos Campos quanto na de Taubaté vai ter umas condições muito especiais, tá? Então essa semana você que... Olha, Andressa, já passou ano novo, carnaval. Dois anos novos, carnaval, natal, dia do churrasco e a galera não se arrumou ainda? Não, e muita gente procurando porque não tá conseguindo se alimentar, né? Nem sorrir. É saúde, bem-estar, não é só estética, né doutor? Saúde, bem-estar e vida, gente, pra você melhorar a sua vida. Eu sempre falo que o melhor sorriso não é o sorriso bonito, é o sorriso que te dá confiança, não é? Isso mesmo. Então, gente, você que quer participar dessa condição muito especial que é nessa semana, é a semana especial na Oralcim, liga 3909-2099 e você vai realizar os seus implantes dentários e mais, as facetas, enfim, o que você precisar, tá bom? É essa semana na Oralcim. Condições especialíssimas pra você que assiste o programa, mas você precisa ligar pra você garantir aí a sua vaga exclusiva com condições especialíssimas. 3909-2099, liga agora, você vai ser atendida pelo doutor Michel e por toda a equipe dele, que é fantástica. 3909-2099, tem que voltar a sorrir de verdade, doutor. Exatamente, obrigado. Obrigada pela sua presença aqui de novo, obrigada. Volta essa semana, hein, doutor? Eu quero mais condições especiais pra galera do Donos da Bola na Oralcim. Agora é o seguinte, minha gente, vamos mostrar aí a vocês como é que foi a abertura oficial dos Jogos Escolares 2019, que está em sua 32ª edição. São 45 escolas competidoras de ensino fundamental da rede municipal de São José dos Campos e mais de 6 mil alunos, entre crianças e adolescentes, disputando o título. E o melhor de tudo, praticando esportes e aprendendo aí uma filosofia de vida com disciplina e saúde através do esporte, que serve pra formação de cada aluno pra vida toda. A reportagem é de Rafael Olímpio e Jefferson Henrique. O clima era de festa. Afinal de contas, o momento marcava a tão esperada abertura oficial de mais uma edição dos Jogos da Renha em São José dos Campos. Teve música com a banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo e até a entrada solene das Estrelas da competição, que este ano vai reunir 6.200 alunos da rede municipal de ensino. Crianças e adolescentes dos 6 aos 14 anos de idade são incentivados à prática do esporte em uma competição que agita as escolas da cidade com um único objetivo, fazer da prática esportiva uma filosofia de vida para os pequenos cidadãos do futuro. O objetivo é justamente esse, a integração entre as unidades através do esporte. A gente sabe que o esporte é uma ferramenta gigantesca de educação, de saúde, qualidade de vida. Então, a volta dos Jogos Escolares propicia isso. A união entre as escolas, aquela rivalidade sadia, o fair play, o jogo limpo. E é isso que a gente tenta trazer pra toda essa criançada. Não formar um atleta, mas um verdadeiro cidadão. Os Jogos Escolares também são uma forma de incentivar a interação entre alunos e proporcionar aos estudantes diversas modalidades do esporte em um ambiente seguro e ainda com a orientação de profissionais de educação física. Por meio da prática esportiva, as equipes vivenciam valores da formação humana, como solidariedade, cooperação, integridade, união e criatividade. Além de bons hábitos, em busca de uma melhor qualidade de vida. Algo que contagiou até aqueles que nem imaginavam se ver um dia nesse universo. É uma experiência muito boa, porque eu nunca tinha jogado. Aí eu joguei ano passado e eu gostei da experiência de jogar contra as meninas de outra escola. A disputa saudável entre os alunos abre um espaço também para fazer novas amizades. Já dentro de sala de aula, o trabalho acaba ficando ainda mais prazeroso. Eles ficam super motivados. A gente chega no começo do ano na escola e eles já querem saber como é que vai ser, quando vai ser os jogos. Então, com certeza, a gente usa isso muito também pra incentivar e motivar eles a aprender cada vez mais. Nessa edição dos Jogos da Rede de Ensino Municipal de São José dos Campos, das 47 escolas da cidade, 45 se inscreveram. A disputa vai acontecer em quatro etapas diferentes ao longo do ano e tem até troféu para a escola vencedora em cada uma das sete modalidades. São quatro etapas durante o ano, nas modalidades futsal, handball, vôlei, basquete, xadrez, atletismo, damas. E a queimada para os alunos menores esse ano também é uma inovação. Então, acontece durante todo o ano. E em novembro, a grande final, que é a cereja do bolo para esses meninos que se esforçam durante todo o ano. E a família está muitas vezes no treino deles ao longo da semana. A família está lá. O pai está, a mãe, o tio, a avó. Sempre o responsável está junto para acompanhar o treino e ver a diferença dessas crianças no caminhar, no esporte e para a vida deles. A gente tem essa obrigação de oferecer aqui soluções que podem ser utilizadas, inclusive, em outras cidades da região. E o projeto da escola ativa, os jogos escolares, são mais uma atividade que podem servir de exemplo para todos os municípios. A temporada 2019 dos Jogos da REN vai até o dia 5 de dezembro. E gostaria de registrar o nosso desejo de boa sorte a todas as equipes. Parabéns à Prefeitura, ao Prefeito Felício Ramut, à Secretária de Esportes Educacional, a Cristine de Ângeles. Os Jogos Escolares é realmente organizado pela Prefeitura de São José dos Campos por meio da Secretaria de Educação e Cidadania, com esse super trabalho também do Diretor de Esportes Educacionais, Renato Santiago. O Renato Santiago. É, ídolo da torcida do São José. Está aí algo extraordinário. A gente que é do esporte, né? E gosta e sabe, Andressa. Essa molecada, essa criançada, esses jovens, esses adolescentes que estão participando dessa competição, todos eles, Andressa, se sentem mais importantes. Não tem dúvida, vão representar a escola deles, o colégio deles, vão jogar, vão querer ganhar, vão... Sabe, há aquela motivação... Entendeu que é a competição saudável e disciplina que é dentro do esporte que se aplica. E outra coisa, se está lá jogando, se está competindo, não está fazendo nada de errado. A mãe e o pai podem ficar sossegados, que estão lá fazendo coisa boa, ganhando saúde, né? Na educação, fazendo uma coisa muito legal. E isso é fundamental. Que tenha mais, né? No fim de semana, sempre com muitas atividades para essa molecada, para essa garotada, para esse pessoal aí bom de bola. E buscar o seu espaço. Além de, de repente, surgir aí, né? Andressa, um grande atleta. Nossa, mas só em termos de saúde já é muito melhor. Fazia tempo que eu não vi o Renato Santiago, Andressa. Já começa um comentário aí do Renato Santiago, quem sabe assumir a presença de São José em breve, hein? E aí! E trabalhar para isso aí, Renatão. Todo mundo quer o Renato Santiago. Parabéns pelo trabalho a vocês. E que as outras prefeituras das outras cidades da nossa região sigam esse exemplo aí, também, de São José dos Campos. Muito bacana, viu? A gente vai acompanhando aí os jogos da garotada. Daqui a pouco tem camisa oficial da Águia do Vale para você concorrer ainda. Da futsal, espera aí que a gente já volta.